SBT Notícias, oferecimento Operação Limpa Loja Tropical Multiloja, Saldanha Marinho. Crime contra a saúde pública, alimentos que seriam vendidos no careiro da Várzea eram transportados junto com materiais de construção. Eleições 2012, Arthur Neto lidera a pesquisa de intenção de votos em Manaus. Geração de emprego, nesse período eleitoral aumentam as contratações nas gráficas. Em passe, carvoeiros querem licença ambiental para trabalhar dentro da lei. O IPA antes que eles precisam seguir algumas regras de produção para liberar a venda. Leite mais caro, a seca no Nordeste e a cheia no Amazonas afetaram os preços do produto que sofreu reajuste. Hoje é terça-feira, 24 de julho. SBT Notícias começa agora. Olá, para você que acompanha o SBT Notícias pela internet, nós começamos esta edição mostrando um crime contra a saúde pública. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mercadorias transportadas de forma irregular. Vários alimentos eram levados em meio a materiais de construção e seriam vendidos no município do careiro da Várzea. Essas fotografias tiradas pelos policiais mostram os alimentos que deveriam ser mantidos congelados, sendo levados em meio a tijolos, canos e outros materiais de construção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essa mercadoria seria vendida em mercadinhos do município do careiro da Várzea, mas teve que ser apreendida devido à forma como era transportada. Todas as embalagens de iogurte, frango e frios estavam dentro do prazo de validade e serão entregues à vigilância sanitária. Já o motorista e o caminhão foram liberados. O corpo de um índio foi encontrado em um terreno que pertence à Casa de Apoio à Saúde Indígena, na rodovia AM-010. O índio estava desaparecido há 10 dias depois de uma discussão com o irmão. A polícia é suspeita de suicídio. O corpo do homem foi encontrado no terreno que pertence a essa Casa de Saúde, que presta atendimento aos índios. De acordo com informações de funcionários, a vítima, que pertencia à tribo ticuna, era acompanhante do irmão que está internado. Há 10 dias, os dois seriam discutidos e logo depois o acompanhante saiu e não voltou mais. Nesta segunda-feira, o mau cheiro chamou a atenção e a polícia foi acionada. Depois de algumas buscas dentro da mata, o corpo do índio foi encontrado. Já em avançado estado de decomposição. No pescoço dele havia uma corda e indícios de que ele tenha cometido suicídio. E na noite desta segunda-feira, a polícia prendeu em flagrante três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na Zona Oeste de Manaus. Todos da mesma família. Elisângela da Silva Marrone, de 24 anos, é irmã de Elisane Vicente da Silva, de 26, que é esposa de Valdileno Ribeiro Conceição, de 30 anos. Os três foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira por tráfico de drogas. Eles moravam na mesma casa que fica na Compensa, zona oeste da capital, e vinham sendo investigados há quatro meses. Com eles, a polícia ainda apreendeu quase meio quilo de pasta base de cocaína. Agora, o destino deles será a cadeia pública de Manaus. O aeroporto internacional Eduardo Gomes foi fechado às cinco da manhã por causa de um forte nevoeiro. Dois voos que chegavam a Manaus tiveram mais de 30 minutos de atraso e outros cinco voos que partiam aqui da capital também atrasaram. O aeroporto foi reaberto às oito horas da manhã e, segundo o CIPAM, a previsão é de que a neblina ainda ocorra nos próximos dias aqui em Manaus. E os rodoviários voltam a falar em uma possível paralisação, mas garantem que, pelo menos pelos próximos dois dias, não vai haver greve dos ônibus em Manaus. Isso foi decidido hoje, durante uma reunião na sede da SMTU. E quem nos traz os detalhes é Sigrid Avelino. Boa tarde, Sigrid. Olá, Mariana. Boa tarde. Por enquanto, foi descartada qualquer possibilidade de greve dos rodoviários. Pelo menos, enquanto durarem as negociações entre o Sinetran, Sindicato dos Rodoviários e a SMTU, com relação aos dois dias de trabalho descontado dos rodoviários na greve do dia 10 de abril. A categoria diz que paralisou só durante meio período do dia, mas os empresários não quiseram saber de acordo. Descontaram dois dias, um referente à paralisação e o outro ao descanso semanal. Esse impasse deve acabar amanhã em uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho. Mariana, é com você. Muito obrigada pelas suas informações, Sigrid. A seguir, você confere a pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. E por causa das eleições, aumentam as contratações nas gráficas. Agora são 12 horas e 59 minutos. Nós voltamos já. Música